Segura o fone garoto E o forró fica animado Faz o povo balançar No boli, boli, a gente vai agarradinho No chamego da morena até o dia clarear No boli, boli, a gente vai agarradinho No chamego da morena até o dia clarear Faz safoneiro, puxa o fone bonitinho E a morena vai traçando pra dançar No boli, boli, funga, funga, rebelência Quando o forró esquenta ninguém quer sair de lá Vai ser um foneiro, puxa o fone bonitinho E a morena vai traçando pra dançar No boli, boli, funga, funga, rebelência Quando o forró esquenta ninguém quer sair de lá E o forró fica animado Faz o povo balançar No boli, boli, a gente vai agarradinho No chamego da morena até o dia clarear No boli, boli, a gente vai agarradinho No chamego da morena até o dia clarear Vai ser um foneiro, puxa o fone bonitinho E a morena vai traçando pra dançar No boli, boli, fogo, fogo, rebelejo quando o forró esquenta, ninguém quer sair de lá Vai ser um foneiro, com chifolho bonitinho, e a morana vai passando pra dançar No boli, boli, fogo, fogo, rebelejo quando o forró esquenta, ninguém quer sair de lá E o forró fica animado, faz o povo balançar No boli, boli, a gente vai agarradinho no chamego da morena até o dia clarear No boli, boli, a gente vai agarradinho no chamego da morena até o dia clarear Eita, se for o meu, que é o foneiro da morena até o dia clarear Segura, pia